Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Olha só, qual a diferença entre a abdominoplastia, a mini abdominoplastia e a lipoaspiração? E quando é indicado cada procedimento? Bom dia, doutor Sal. Bom dia, Marita. Se o paciente tem apenas a gordura localizada, sem sobra de pele, sem obesidade, nós vamos realizar somente a lipoaspiração, onde nós tiramos a gordura localizada e nós melhoramos o contorno corporal. No caso onde as pacientes têm uma sobra de pele no abdômen inferior e também podem ter associado uma diástase da musculatura, com uma frouxidão da parte múscula poneurótica, já seria necessário uma indicação da mini abdominoplastia. Se a paciente tiver, principalmente em pacientes gestantes, pós-gestação e em pacientes em que foram subvertidas a cirurgia bariátrica, com grande perda de peso corporal, nós indicamos aí a abdominoplastia clássica. Então, as diferentes técnicas, elas são indicadas dependendo dos defeitos que existem na paciente. Obrigado, espero ter tirado as dúvidas do público. Obrigada, Dr. Saulo. E mais uma pergunta aqui. É verdade que a pessoa que retira a tireoide, com o passar do tempo, pode apresentar depressão, cansaço e desequilíbrio mental? Qual a relação da tireoide em relação a esses problemas? Bom dia, Dr. Gustavo. Olá, Maíta. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da relação dos pacientes que fizeram a cirurgia da tireoide com alguns dos possíveis sintomas que eles podem apresentar. Então, aquela ideia de que o paciente que fez a tireoidectomia, retirou a tireoide, pode ter sinais e sintomas de depressão, cansaço, desânimo e, eventualmente, isso pode acarretar até em sintomas depressivos, é verdade. No entanto, isso pode acontecer se o paciente não estiver equilibrado do ponto de vista hormonal. Então, uma vez que o paciente fez a cirurgia da tireoide por algum motivo, seja por uma indicação de um bócio, que é aquele aumento de volume na região do pescoço, seja por uma doença tumoral, ou seja, pela presença de um nódulo, esse paciente vai ter que fazer uma reposição hormonal em maior ou menor grau. E se esse paciente não fizer uso corretamente dessa medicação, ela não estiver equilibrada no organismo desse paciente, com certeza ele vai desenvolver alguns sintomas relacionados à falta da medicação, que seria a falta do próprio hormônio. Então, seriam sintomas do hipotireoidismo. Aí é que entra os sintomas de indisposição, ganho de peso, alterações metabólicas, com alteração, inclusive, da textura da pele e do cabelo. E em casos mais severos, a pessoa acaba desenvolvendo sinais e sintomas de depressão também. Portanto, todo paciente que tem algum problema da tireoide, seja ele tendo passado por uma cirurgia ou não, deve manter um acompanhamento e fazer um seguimento com exames laboratoriais com o médico que fez o procedimento. Isso é fundamental para que a pessoa possa ter uma vida normal. Então, não é porque operou que vai ter esses problemas. Não, vai operar, vai ter uma vida normal, mas deve seguir corretamente as orientações e o uso do medicamento prescrito pelo seu médico. Tá ok? Muito obrigado, estamos à disposição para outras dúvidas e obrigado aí mais uma vez. Obrigada, Dores Gustavo.